O animal que é uma fêmea da espécie Tamanduá Bandeira foi resgatado ainda na quarta-feira após a produção da reportagem. Uma equipe do Naturatins de Araguaína foi até o local. Após receber os primeiros socorros, o animal foi levado para Araguaína e seguiu na manhã desta quinta-feira para o centro de fauna do Tocantins, em Palmas. Nós, em parceria com o BPMA, fomos acionados e, de prontidão, o nosso veterinário dirigiu-se até o local recebido da ocorrência, fez o atendimento de primeiros socorros, viu que ele estava machucado e com alguns hematomas, né, e fez a... levou até o BPMA, passou, pernoitou e hoje já se dirigiu ao nosso centro de fauna, localizado em Palmas, onde é feita toda a recuperação desses animais silvestres que são capturados na natureza. Lorena, é importante a gente orientar a população nesse caso específico, né, o senhor que é relator que tentou, né, em contato com vários órgãos e que também nessa situação poderia ter acionado diretamente o Naturatins, né, em que caso a população pode entrar em contato com o órgão? Toda ocorrência que tiver de animais de maus-tratos, no âmbito municipal, pode ser atendido pela prefeitura também, pode ser atendido por nós, em parcerias com o BPMA, também com o Corpo de Bombeiro. Maus-tratos, você viu que está abandonado, caiu um ninho de passarinho, pode estar levando, fazendo esse transporte, sem problema e pode estar entrando em contato com a gente que a gente faz esse resgate da melhor maneira possível e direciona ou faz o tratamento rápido e logo é solto na própria natureza, que é o habitat dele, ou é direcionado ao Cefal, onde é feito todo o protocolo de recuperação e voltar ao seu habitat natural. E aí E aí E aí E aí E aí E aí